Boa, 10 estrelas! Uma paílha, uma paílha, uma paílha, uma paílha É muito bom, pessoal. Uma criança está tranquila. Uma criança está legal. Não gosto de frio, mas está tranquila. De todas nós hoje, Criol Kings. Um evento que está junto num só concerto. Nelson Freitas e George. Eles encontram na London. E para esse evento também estive lá. Dino de Santiago, Mayer Andrade. Looney Johnson e outros artistas. Rapaz, pois lúmita pega. Aie! 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 Boa noite. 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 Boa noite.